Olá meus amores, estou de volta com mais um vídeo, dessa vez para ensinar vocês a fazerem essa topiária, esse arranjo que também serve como um buquê, um buquê para sua daminha, um buquê para você que vai fazer um ensaio pré ou pós casamento para você que é fotógrafo, para você que quer tirar umas fotos lindas aí então é uma topiária super fácil, com material bem inusitado isso aqui é sabonete, sabonete de mercado, sabonete comum, você pode fazer na cor que você quiser e o melhor é que essa topiária aqui ela deixa um cheiro maravilhoso no ambiente por causa do perfume do sabonete super fácil de fazer, baixo custo e se você quer aprender a fazer esse lindo enfeite ou esse lindo buquê é só continuar assistindo o vídeo então meus amores, para começar a gente precisa de um sabonete, pode ser de qualquer marca só que tem que ser um sabonetezinho mais hidratante, que ele não quebre à toa, tem uns que esfarela ele tem que ser mais molinho, vamos dizer assim e vamos precisar do descascador de legumes e aí a gente vem do ladinho do sabonete e vai como se estivesse descascando e aí vai formar assim, essas casquinhas, vamos dizer assim e aí a gente vai, olha, puxa e aí você vai fazendo bastante dessas e depois é só você enrolar por isso que ele não pode ser um sabonete que quebre muito fácil esse aqui é um sabonete que você consegue enrolar então você enrola, aí já junta nessa outra partinha aqui e continua enrolando e aqui embaixo, né, na parte com essa parte de baixo você dá uma apertadinha para juntar um no outro, ó já juntou, já fez uma rosinha, tá? e uma vai ficando diferente da outra uma vai ficando maior, outra menor uma mais fininha, uma mais grossinha ó, aqui saiu um pedacinho menor então, ó e esses pedacinhos que vão saindo junto não precisa se preocupar não que depois a gente vai usar ele em outra esses pedacinhos pequenininhos a gente vai guardando para usar em um outro projetinho então, você vai pegando, vai enrolando ó, vai enrolando bem bonitinho ó, algumas ficam maiores, outras menores e assim você vai fazendo com todo o sabonete tá, ó aqui embaixo você junta e aqui você arruma então a gente vai fazer mais dessas florzinhas depois eu volto para mostrar para vocês então, meus amores, vamos começar aqui eu tenho uma bolinha de isopor, tá? e aqui as nossas rosinhas já prontas então eu vou passar cola quente aqui na rosinha ó e vou encaixando tá? e assim nós vamos fazendo com todas as rosinhas ó caprichar um pouquinho na cola e a gente vai fazendo ó tenta por mais certinho que vocês conseguirem para ele ficar bem bonitinho, tá? vou fazer a colinha o buraquinho que ficar depois a gente preenche com as rosinhas menorzinhas, tá? então por isso que é bom fazer de vários tamanhos bom então a gente vai colocando e preenchendo toda a bolinha de isopor tá? então eu vou terminar de preencher aqui e volto para mostrar para vocês então, pessoal já coloquei foram três sabonetes que eu fiz as rosinhas, ó coloquei aqui não preenchi tudo com essa parte aqui ainda para preencher isso daqui ainda iria mais um sabonete ou dois e espetei cinco palitos de churrasco aqui, ó no bolinho de isopor agora eu vou passar aqui uma cola quente só estão espetados esses palitos, ó vou passar uma colinha quente aqui para ajudar a segurar eles bem tá? a gente passa um pouquinho de cola quente para ajudar a fixar esses palitinhos vou esperar secar e aqui a gente vai colocar uma fita para fazer uma decoração bem bonita essa fita verde, ó é uma fita aramada de natal então, eu já vou fazer aqui em volta verde e aqui eu vou passar a fita floral se você não tiver a fita floral você pode passar papel crepom que também vai dar certo então, eu vou esperar secar um pouquinho a cola aqui e volto para mostrar para vocês então, pessoal aqui nós temos a fita aramada a gente foi franzindo ela um pouquinho vou passar um pouquinho de cola quente aqui e a gente vai colar bem onde está terminando as rosinhas, ó então, você vai com bastante delicadeza eu apoiei aqui em um em um suporte de fita né famoso durex largo então, a gente vai colando aqui, ó você pode passar bastante colinha então, para ir fazendo um bom acabamento aqui sem precisar fazer ela todinha de flor que vai demorar muito pintou né, ó então, eu vou passando a fita aqui e depois eu vou continuar com a fita aqui em cima para preencher todo esse espaço então, ó vou passando a minha cola quente e vou colando essa fita que eu já franzi então, eu vou terminar de colar aqui e volto para mostrar para vocês então, pessoal colei toda a fita aqui, ó fiz um babadinho e aqui eu passei a fita floral não tem segredo a fita floral né, você vai esticando ela e colando que ela solta colinha própria se você não tiver você pode passar também uma fita de cetim ou papel crepom e aí, eu vou colocar numa garrafa que era de champanhe né, que é bem cara de Natal também, ó você pode colocar alguma coisa aqui dentro para segurar um lacinho que eu fiz também com a fita verde para combinar ficar bem carinha de Natal aí vou colar aqui então, é isso daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado final e então, meus amores ficou assim a nossa topiária pode também ser um buquê um buquê para Damien entrar num casamento é uma coisa assim barato não fica tão em conta por causa da fita mas se você usar uma fita um pouquinho mais barato é uma ideia super baratinha o sabonete é uma coisa bem em conta reaproveitamos a garrafinha de champanhe então, quer dizer sai bem em conta essa ideia se você também é fotógrafa faz um ensaio vai fazer um ensaio de noiva também fica super lindo porque se você usar ele assim na mão fica igual um buquê então, é muito lindo estou apaixonada por essa ideia e é isso espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu joinha se você não é inscrito aqui no canal se inscreva um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí